Fala galera, aqui Ken. Fala vagabos, manos, com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E, gurizada, no vídeo de hoje eu vou estar comentando alguns assuntos e novidades bem interessantes aí a respeito do Fortnite Battle Royale. Bom, hoje teve uma atualização no jogo, não foi uma atualização de conteúdo, tá? Ou seja, não teve, assim, vazamento de cosméticos, coisas do tipo, mas foi uma atualização bem importante porque trouxe várias correções para o jogo, tá? Uma delas, que foi a principal, foi um ajuste na movimentação. Já teve um ajuste há algum tempinho atrás, como até falei recentemente para vocês, mas a época aumentando de novo a velocidade de movimento, como dá para ver nessa gameplay de fundo. E olhem só o que eles escreveram aqui. Aumentamos a velocidade de movimento enquanto a pessoa estiver agachada ou até mesmo correndo. Também reduzimos a movimentação da câmera e ajustamos a mudança de visão ao correr em disparada para promover uma experiência mais suave. Além disso, atualizamos as animações na movimentação para ficarem de acordo com os ajustes de velocidade. Redefinimos as configurações de movimentação diagonal personalizada de todas as pessoas para ajudar na adaptação a essas atualizações. Então, faça login e escolha as configurações mais confortáveis para você. Ou seja, resumindo, a Epic deu uma melhorada nessa movimentação. Na verdade, eu vi muita gente reclamando mais ainda dessa mudança que teve hoje. Só que, num modo geral, foi aumentada a velocidade. E a gente sabe que o grande problema da mudança de movimentação desse capítulo foi a redução da velocidade, que deixou muito lento e tudo mais. E agora, a Epic Games aumentou já duas vezes essa movimentação, o que é para ser melhor, tá ligado? Só que eu vi muita gente reclamando hoje, falando que piorou, eu não sei como, tá ligado? Pode ser que a animação não tenha agradado todo mundo, porque mudou ali a animação, principalmente de andar de lado, tá ligado? Mas eu acho que, no geral, minha opinião deu uma melhorada de novo, certo? Eu acho bom que a Epic Games está fazendo esses ajustes, né? Porque, realmente, como é uma novidade muito importante aqui do capítulo 5, a Epic está escutando o feedback da galera e está mudando. Eu até pensei que eles iam mudar de novo, mas mudaram de novo, que é uma notícia boa, né? Pode ser que eles mudem de novo, tá ligado? Não vai voltar a ser como era, como eu já comentei aqui, mas, aos poucos, eles estão adaptando o feedback da comunidade. Estou achando isso muito bom. Inclusive, outra coisa importante foi a mudança no vestiário. Muita gente estava reclamando da questão das raridades, das skins que não apareciam. Agora, isso foi corrigido já no seu vestiário, tá? E outra coisa importante com relação a isso, é que na matéria que a Epic Games postou no Twitter, com relação à movimentação, um usuário comentou que ele gostou, né, da comunicação aí da Epic Games e gostaria também que a Epic avaliasse o feedback da galera em relação ao vestiário, né? O design do vestiário que muita gente não gostou. E a Epic Games respondeu esse usuário, falando que eles escutaram o feedback da galera em relação ao vestiário e eles confirmam, né, que vão estar trabalhando nisso e trazendo mudanças no design nas futuras atualizações. Olha só, a Epic Games realmente mandando muito bem nessa comunicação. A gente não pode negar, a Epic ainda está fazendo um trabalho bem legal em relação à comunidade. Então, se você não gostou do design do vestiário, que eu vi que muita gente reclamou também em relação a isso, a Epic Games vai estar fazendo algumas mudanças, sim, mais pra frente, beleza? E hoje, claro, tiveram outras mudanças importantes. A Epic Games colocou mais essas aqui no site deles. Identificação dos medalhões. Agora, os ícones dos medalhões da sociedade estão mais destacados no mapa e podem ser vistos com mais facilidade. Também reduzimos a poluição visual do minimapa sempre que vários pontos de medalhão estiverem próximos uns dos outros, principalmente nos últimos círculos da tempestade. Certo? Então, agora, na Epic Games otimizou ali, você vê o medalhão, né, tá ficando mais fácil. Visibilidade noturna. Aumentamos a iluminação em determinadas áreas do mapa, que ficavam escuras demais durante a noite. Visibilidade da tempestade. Após a comunidade relatar uma certa dificuldade, melhoramos a visibilidade dos limites da tempestade para a posição dela ficar mais evidente. E ícones de armas. Estamos cientes do feedback da comunidade relatando que os ícones das armas espingarda automática frenética e SMG rajada de trovão eram parecidos demais, sendo difícil diferenciá-los. Esses ícones foram alterados para um visual mais distinto e identificável. E eles também comentam aqui sobre mudanças de balanceamento que ocorreram na semana passada ainda, mas eu acho bom comentar, né, caso alguém não saiba. Agora flutua a fruta, concede mais escudo, aumentamos o dano da pistola sentinela, do pen quebrador de escudo e da pistola do escudo balístico, reduzimos o tamanho do pente do lançador de bola de neve, aumentamos o tamanho do pente da SMG rajada de trovão, reduzimos a chance de saque do rifle de precisão ceifador, o rifle de assalto atacante causa menos dano, diminuímos o círculo indicando que alguém possui um medalhão da sociedade e agora o escudo só começa a regenerar depois de um breve período após equipar medalhões da sociedade. Além disso, diminuímos ligeiramente a taxa de regeneração de medalhões e eles já não recuperam o escudo totalmente, a menos que você tenha os cinco medalhões. E para finalizar, mudanças e correções que ocorreram nos modos alternativos, começando então pelo modo festival, o Janzitz aqui deu uma bela resumida, corrigido o erro que esvaziava a biblioteca de músicas do palco principal após a suspensão do Fortnite em um dispositivo. O dano de queda foi desabilitado nos bastidores do palco principal. Agora você pode pular do palco à vontade como uma estrela do rock. A funcionalidade reiniciar música disponível para jogadores solo foi temporariamente desabilitada até que a Epic corrigia um erro que impede o funcionamento do jogo e corrigir o problema no qual algumas pontuações eram publicadas na tabela de liderança errada. A Epic seguirá monitorando e ajustando quando necessário as tabelas de liderança para exibirem as informações corretas. Modo Rocket Racing A Epic continuou monitorando as longas filas de espera de corridas de ranks elevados. A colisão entre carros foi um tópico muito discutido entre os jogadores, principalmente quando seu carro leva uma batida por trás e gira a 180 graus. De fato, esse negócio é muito ruim, né? A nova atualização diminuirá um pouco a punição causada por colisão, permitindo que seu carro fique na direção de linha de chegada. E lembrete, a tarefa que desbloqueia o traje de Jacqueline ao alcançar o ranking ouro no Rocket Racing foi corrigida. Quem já alcançou o ranking ouro 1 só precisa finalizar uma corrida inteira para concluir a tarefa e receber então a skin da Jacqueline. E claro, né? Também o modo Lego. Bateu a fome? Os lanchinhos estão mais nutritivos. Comidas agora aumentam ainda mais sua saciedade. Um erro que fazia você perder seus itens após sofrer eliminação ao transitar entre as áreas acima e abaixo do solo foi corrigido. E também, esses recursos da imagem tiveram o tamanho da pilha de itens por slot aumentado de 30 para 50, tá? E também é possível acumular até 80 flechas do slot. Então, está aí na tela todos os itens que aumentaram para você estar acumulando no seu modo Lego. Beleza, rapaziada? Então é isso. Essas foram todas modificações, ajustes, correções que ocorreram hoje. Foi uma atualização que não teve, como eu falei, vazamento, não teve coisa colocada nos arquivos, mas foi uma atualização importante, trazendo muitas correções que a Epic já estava querendo trazer antes do final do ano. A gente sabe que agora na época Natalina e tudo mais, a Epic entra ali de feras e tudo, então eles já fizeram essas correções antes desse período de feras deles, que é um negócio muito legal, afinal, como esse capítulo 5 trouxe muita coisa nova, é claro que no início vão ter erros, a Epic Games está corrigindo e sempre olhando o feedback da galera, estou achando isso muito legal, mas enfim, comenta a sua opinião a respeito dessas correções, desses ajustes, lembrando que o design do vestiário também vai sofrer modificações no futuro e claro, o principal de hoje foi essa mudança de novo na movimentação, agradou muita gente, outras como eu disse, não gostaram nem um pouco, acharam até que piorou, tá ligado? Pode comentar a sua opinião sobre isso também aí embaixo, beleza? Então é isso, mano, se você gostou do vídeo, deixa o likezão porque me ajuda muito também. Então é isso, mano, aquele abraço, se vemos no próximo vídeo, valeu, falou-se, eu fui!